Mas cada dia é som de bola Eu posso ir subindo O motor ecoa na cordilheira aqui velho Nos Alpes Daqui a pouco tem uma avalanche lá do Skyfall Tá bom pra hoje? Não, né? Nunca tá Aí? Katsubara Começamos o Stelv então, tá? Vamos descer pra Borne São mais de 40 cotovelos Pra descer até lá Vamos dormir Depois subiremos Pra esse lado e desceremos a escadaria Rumo a Vêneto, né? Nós temos que ir pra região de Vêneto Nós estamos aqui em Suterol Na divisa da Suíça Bem na divisa da Suíça Com a Itália Eu sou Fabrício Conrado Estamos no canal Motorismo Estamos no lugar mais deslumbrante que tem Pra andar de motocicleta Nos Alpes inteiro Espetacular Vamos conferir isso daí Mas tu tem algo a beber? Uma barbusta? É... 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 Ó rica Isso é demais, muito brisca. A CIDADE NO BRASIL Estamos bem na divisa do Alto Aditi com a Lombardia. Uma face do Stelvio desce para o Alto Aditi e a outra face desce para a Lombardia. E amanhã a gente vai para Trento. A gente tem que deixar essa motocicleta em Treviso. Trento não, a gente vai... passamos Trento, né? Óbvio. Mas vamos para... Vêneto. Tá? Treviso de Vêneto. Essas montanhas à nossa direita é a divisa com a Suíça. O qual fizemos no vídeo anterior pelo Passo Umbral. O Passo Stelvio, no total, são 88 hairpins. Essa face que faremos agora são 40 hairpins. Envolto nesse espetáculo natural. E aí, vamos lá. Vamos, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. da igreja, show, hein? Que espetacular, hein? Espetacular! Que filme! Oh, meu! Não deu propina, né? O copéu das barbas, brim, 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 batendo, joga demais! Olha, olha as cores! Essa é o canto! Olha as cores! Essa é o canto! Olha as cores, essa é o canto! Olha os diagonais! Riozinho passando! Neve! Sol batendo dos lados orados! Gris do outro! Puta que pariu, hein? A sombra é azul! A sombra do olho é azul! Que caralho fica aqui! Gabriel, vim passando as cavernas aqui embaixo! Que a fuder! Que a fuder! Olha a escadaria! Nossa! Olha o meu! Olha isso aí! Puta que pariu! Olha o que pariu! Olha o que pariu! Olha o que pariu! Caralho! Esse negócio que eu botei aqui no bolso não vai dar! E aí o caralho é do caralho olha a visão Cachoeira caindo Show de bola Espetacular esse passo aqui Espetacular Vamos descer Dois vizinhos Está aqui a 16 quilômetros Puta que o pariu Vamos dale Espetacular Nós estamos a 2.800 metros Descida Muito rápida Olha só o que a gente fez E só estamos nessa metade Amanhã tem a outra metade Me belisca E vamos descendo A esponda lunga Que é o tríbeo longo Essa escadaria As margens da cascata do Braulio E aí E aí E aí E aí E aí E aí Que aqui estamos no Vale do Braulio, que é esse monte preponderante que temos sombriando a cidade de Borne, cidade essa onde foi criado o Amaro Braulio, um clássico da região e mundial, por que não? Essa descida deslumbrante de 1.555 metros em 21 quilômetros do topo até a base de Borne, e Borne, data dos ídolos do Império Romano, era tradicionalismo por suas fontes termais, atração conhecida até hoje. Bom, vamos lá! Olha só! Vamos lá! Vamos lá! Caramba, voce! O que é que ele quer fazer isso? Que toque vc! Que toque vc! ... Tem que ficar em venom. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, assim ó, vocês estão vendo ali ó, as coisas escritas no chão, se o dia das corridas eles dizem, eles contam as histórias, todos esses passos aqui, sempre tem umas corridas ali com o Stout, e aqui eles contam a história, ah, tal cara ultrapassou, tá ligado, ultrapassou o outro aqui com o Stout, tem toda uma historinha nas pistas, então tu vai andando, tem escrito na pista, e ali tá tudo contando a história, então cara, tu tá te vendo a história, e era tudo desgrimado. Vá velho, essa daí te prendeu pra bater, você não botar na queixeira, tá me arrebentando, eu vou contar tudo, vamos mostrar tudo pra vocês. Entendeu? E ele vai computando tá, dentro do passo, cada tornante, aqui ó, então nós já descemos mil metros, estamos no tornante 36 a mil quinhentos e sessenta metros, no nível do mar, imagina ele tá se viando dentro da montanha, que do cacete! Estamos chegando em Guam! Só pra lheitar, bem bem! Que a fuder, hein? Que a fuder, hein? Mais estir! E é aquilo que observamos muito nessa região, especialmente no final de primavera, verão e o início do outono, é o pessoal do trekking, sempre carro estacionado nos pés das montanhas, pra absorver o melhor da natureza e das belezas magníficas dos Alpes e das Lúmitas. Tornante 37 Tu estragas a bordo Esse daqui é o tornante 38 E aí, chegando a bordo 38, como pelo carinho, isso que nem é mais cheio do que comelo, é só, é só do caralho mesmo. O cara é muito bonito, foi a, a, eu acho que teve o maior dobro de, de atrações naturais possíveis, teve cachoeira, destiladeiro, ah, tudo que dá, véi! Tá lá, não, ó, tornante 39, ó, era as 40, não fizemos 40, tornante, aconteceu, ah, meu, fenomenal, hein? Chegamos em Borne, descemos para o lado oeste do Stelv, ah, espetacular, eu ia fazer tudo o mesmo vídeo do Stelv, mas eu não vou fazer, véi, porque foi espetacular, foi a parte mais bonita em termos de belezas naturais, junto com a estrada, junto com a engenharia, ah, que eu passei por essas bandas, véi, achei demais. Então, vamos conhecer um pouquinho da cidade aqui, ó, o Monte Novato lá no fundo, como dá? E essa onda, cubi, hein? São 40 cilindradas, mano. Tchau, tchau, tchau. Espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo. Vamos lá!